Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Olá, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas! Esse é mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou a Kise. E eu sou o Alisson. Oi, eu sou a Jéssica. Pois é, gente. A gente trouxe a Kise e o Alisson para conversar com a gente. Eles são os hosts do canal do YouTube Programação Dinâmica. Mas antes, pausa para os recadinhos. Então vamos para os recadinhos. Você já ouviu falar do curso Making Friends with Machine Learning do Google? É uma das ofertas educacionais mais queridas da plataforma e agora está disponível gratuitamente no YouTube. Esse curso foi desenvolvido pensando em todos, desde iniciantes até especialistas. Ele apresenta ferramentas para resolução de problemas com o aprendizado de máquina. Além do uso cotidiano, em um mundo cada vez mais alimentado por IA. A parte 1 e 2 já estão disponíveis no canal da Kessie, no YouTube. E em breve sairão as partes 3 e 4. Então dá uma olhadinha no link que está na descrição do episódio para ver a playlist. Além disso, entre os dias 11 e 17 de outubro, acontecerá Python Brasil 2021. O evento será gratuito, mas estará arrecadando a doação financeira para entidades que trabalham com a segurança alimentar no combate à fome. Essa arrecadação será uma modalidade de ingresso que está disponível no ato da inscrição. Outra novidade é que esse ano existe uma trilha em espanhol no evento, que tem como objetivo conhecer as pessoas produtoras de conteúdo dos demais países da América Latina. E haverá tradução simultânea para português. Serão 7 dias de imersão onde participantes poderão contribuir para projetos de código aberto, participar de treinamentos e adquirir novos conhecimentos com outras pessoas da comunidade. As inscrições estão abertas no link disponível na descrição do episódio também. O nosso terceiro recadinho é que o canal Programação Dinâmica possui um projeto Matemática Elementar para Computação. E tem como objetivo estudar conjuntos, funções, trigonometria, sequências, matrizes, sistemas lineares, combinatória, probabilidade e geometria analítica. Os encontros acontecem quesinalmente no canal do Twitch. E o material está disponível no link da descrição desse episódio também. Além da matemática em si, são apresentados problemas na computação que aplicam e motivam esses conceitos. Por fim, para encerrar nossa sessão de recadinhos de hoje, o nosso parceiro Data Bootcamp está com a prescrição para o curso de AI e Data for Business, voltado para líderes, gestores, designers, inovadores e analistas de mercados abertos. As vacas são limitadas, então corre para garantir a sua. E mais uma vez, o link está na descrição desse episódio. Agora vamos para o episódio. Gente, a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Bem-vindos. Conta para quem não conhece o canal de vocês, quem vocês são, o que vocês fazem e a sua pizza favorita. Legal, vou começar. Então, eu sou a Kizi, Kizi Terra. Eu sou síntese de dados, formada em Engenharia de Computação, mestre em Matemática Aplicada e cofundadora do Programação Dinâmica, que é um canal no YouTube bem conhecido atualmente na área de dados. Felizmente, a gente tem crescido bastante nessa área. E atualmente, a gente fala com bastante gente, mais de 50 mil pessoas por mês, trazendo conteúdos de ensino de programação, ciência de dados, inteligência artificial, compartilhando também as nossas experiências pessoais no mercado, na academia. E a gente se orgulhou bastante disso. Minha pizza favorita, esqueci. É uma pizza de brie com geléia de pimenta. Isso é bem Nutella, mas é a minha pizza favorita. Caraca! Gente, a gente está recebendo uns sabores de pizza super exóticos ultimamente. Adorei essa e ainda não experimentei. Já comeu já. Inclusive, já quero, pois adoro brie. É um dos meus quichos favoritos. Maravilha! E você, Alison? Fala um pouquinho para a gente quem você é. O que você faz e a sua pizza favorita? Bom, eu sou Alison, Alison Paes. Eu sou pesquisador em computação visual. Atualmente, eu faço doutorado no Instituto de Matemática Poliaplicada, o IMPA. E faço parte do laboratório de visão computacional e computação gráfica de lá. Eu também sou engenheiro de computação, por graduação. Fiz realização no mesmo lugar que a Kise, no Instituto Militar de Engenharia. A gente se conheceu lá. E a gente compartilha a nossa vida há bastante tempo, desde a metade da faculdade, basicamente. E, bom, fiz mestrado também em matemática lá no IMPA, o mesmo lugar que eu faço doutorado hoje, né? E a gente toca o canal Programação Dinâmica, que a Kise comentou aí que estamos muito orgulhosos, assim, dessa oportunidade, da oportunidade de tocar o canal, da oportunidade de estar aqui e de, né, trocar ideias e contribuir, né, também para o desenvolvimento de educação, enfim, divulgação de ciências, essas coisas aqui no Brasil, né? Muito legal. E a minha pizza favorita é peperoni com catupiry. Ó, essa eu ainda não comi. Peperoni. Peperoni é a pizza do pizza. A pizza oficial do pizza é peperoni, mas a gente ainda tem que experimentar peperoni com catupiry. Vai levar para o próximo nível. Caraca, amor. Acredito, não duvido. Eu já comi uma de peperoni com cream cheese, também era muito boa. Olha só. Ai, que até comendo. Saudades, não tem aqui. Mas, peraí, eu quero muito saber mais do canal de vocês, como que vocês criaram, bolaram ideia, como é que vocês estão evoluindo ele. Mas, antes, eu queria saber um pouquinho mais da história de vocês, assim, vocês falam que fizeram matemática na graduação, é isso? Não, na verdade, a gente fez engenharia de computação. Engenharia de computação, tá. Isso, mas a gente fez matemática no mestrado. Isso. Entendi. Como que vocês decidiram, assim, tá bom, vamos fazer um mestrado em matemática? Tipo, o que que levou vocês a essa decisão? Olha, a minha decisão, acho que as duas, na verdade, elas foram um pouco mais naturais, devido às experiências que a gente teve na graduação. Então, a graduação do Instituto Militar de Engenharia, por si só, ela já tem uma base matemática ali, bem forte, pesada, pra quem não conhece, fica aqui no Rio de Janeiro, e é um primo e irmão do ITA também, que é em São Paulo. Na verdade, é o pai do ITA. O ITA era um departamento dentro do Instituto Militar de Engenharia, e ali na década de 50, o pessoal de lá de dentro, um grupo de professores, saiu pra fundar o ITA lá em São José dos Campos. Isso. E o ITA, eu acho que é bem mais conhecido que o IME, por isso que faz sentido um pouco essa referência. E, às vezes, quem é de São Paulo acha que o IME que a gente tá falando é o Instituto de Matemática da USP, mas não é, é outro IME. Então, na graduação, né, tinha essa base matemática, e desde antes, pra passar no vestibular também, já precisava ter um pouco essa afinidade ali pra conseguir estudar bastante. Mas, no meu caso, eu tive a oportunidade de cursar uma disciplina do mestrado ainda no final da graduação, e essa disciplina, ela era de um... Eu cursei ela devido a um convênio entre a faculdade que eu tava e a Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro, e eu fiz uma... Resolvi fazer a disciplina de modelagem matemática da informação, de modelagem de dados. A Alisson também fez essa disciplina. E foi ali que se abriu essa porta pra mim. Então, embora eu gostasse de matemática e tivesse esses fundamentos ali, essa familiaridade, eu não conhecia a matemática aplicada, e muito menos esse curso específico da FGV, que foi o que me chamou a atenção, pela carga horária das disciplinas, pelo formato que eles estavam criando. Então, era um curso que já reunia base da estatística, da computação e da matemática, né? Que hoje eu entendo que é o que forma esse conjunto todo aí da ciência de dados. Naquela época, nem se falava tanto em ciência de dados, nem conhecia esse termo. Mas, olhando ali aqueles elementos, me chamou bastante a atenção. A disciplina foi muito boa, né? Fiz com um professor que acabou sendo meu orientador. Então, acabou sendo natural mesmo esse processo. E aí, decidi, olhando pras opções que tinha, sei lá, ir trabalhar ou fazer mestrado, resolvi emendar. E não me arrependo, porque eu não sei se eu iria começar o mestrado se eu tivesse esperado ali depois de um tempo, porque tem que ter pique. Nossa, muito impressionante. O Alisson quer contar mais alguma coisa? Às vezes foi um pouco diferente? Ah, sim. Então, no meu caso também foi um caminho, assim, bem natural. E foi até um pouco antes, né? Porque eu comecei a fazer iniciação científica na graduação, ali pelo terceiro ano, mais ou menos. Na verdade, eu fiz um trabalho no segundo ano, no quarto semestre. Eu fiz um trabalho lá no IME, que a gente tinha que fazer mesmo. É um trabalho que, nos dois primeiros anos do curso, todo mundo cursa a mesma coisa. É o curso básico de engenharia. E aí, depois, você escolhe, antes de começar o ano letivo, no terceiro ano, qual que é a engenharia que você vai querer fazer. E aí, na nossa época, você fazia um trabalho ali no último período do curso básico, que era aplicado a alguma engenharia, né? Provavelmente, a engenharia que você pretendia escolher e tal. Até para você ter uma experiência e ver se você ia escolher aquilo mesmo. Então, era uma oportunidade de você, de repente, ainda mudar de ideia. Então, eu fiz um trabalho, já sabia que eu queria computação. Eu fiz um trabalho que era uma simulação de um disco voador num ambiente 3D. E, assim, era a solução de um problema matemático que estava mascarado com uma coisa que eu gostava, que era jogos, né? Então, eu queria fazer computação por causa de jogos. E aí, encontrei um professor lá para orientar esse trabalho. Aprendi a mexer no medino de jogo e tal. E ele gostou do trabalho e ele tinha feito mestrado no IMPA. E ele falou, olha, lá no IMPA tem bolsa de iniciação científica com o professor que foi meu orientador, né? Quer dizer, foi o orientador dele do mestrado e, atualmente, é o meu orientador de doutorado. Então, eu comecei a fazer iniciação científica lá com esse professor, o professor Luiz Velho. Basicamente, comecei a trabalhar lá e trabalho nisso até hoje, assim, né? Tipo, depois da graduação, eu fui fazer o mestrado. Foi uma escolha, assim, bem curiosa, assim, legal até que ela foi fazer mestrado na FGV, eu fui fazer mestrado no IMPA. Na sua orientação, o professor Luiz Velho. E depois, sim, a gente não emendou no doutorado, mas, no ano passado, eu vi que o que eu queria fazer mesmo era pesquisa e tal. Voltei lá para o IMPA para fazer o doutorado. E eu não emendei e não sei onde isso vai acontecer. Eu flerto com essa ideia sempre, mas aí eu olho o sofrimento dele de vez em quando e penso, não sei se é isso. Super entendível. É, eu fiz o mestrado enquanto eu trabalhava. Então, eu estudava, tipo, de noite, barra, madrugada, assim. E foi um período muito, muito, muito traumático da minha vida. E foi bem quando eu fiz a minha transição de carreira de sonografia para desenvolvimento de software. Então, foi, tipo, um monte de coisa meio que junto, assim. E foi um processo tão traumático que eu também tenho muita vontade, mas você olha, assim, você fala, gente, tem que encarar isso aqui tudo de novo. É corajoso. Mas vem cá, assim, gente, eu vou fazer uma pergunta bem de ignorante. O que que diferencia a matemática da matemática aplicada, assim? O que que torna esse campo diferente? Porque quando, pelo menos quando, né, a gente estava na graduação, matemática era uma coisa tão abstrata, né? Era uma coisa tão... O que que você estuda? Então, e eu sei que a matemática aplicada é um pouco diferente, mas o que que vocês exatamente viram nisso? E o que que diferencia isso da matemática que a gente, sei lá, aprende na faculdade? Olha, eu tenho uma visão, assim, agora que eu sou mais maduro com relação a isso, né? Que, de fato, na escola a gente tem essa noção de que a matemática é abstrata, mas ela não precisaria ser, né? Então, uma coisa é que a matemática da escola não precisaria ser, porque aquela matemática básica, toda ela tem alguma aplicação, tá? Assim, você pode falar que qualquer parte da matemática do ensino médio, fundamental, assim, que eu vou encontrar pra você alguma aplicação. Mas eu entendo que, talvez até pela imaturidade que a gente tem ali, tendo o primeiro contato, ou, às vezes, também pela própria experiência que o professor tem, né? Porque, assim, eu tenho uma experiência com computação que muitos professores que estão dando aula no ensino fundamental ou médio não têm, né? Então, eu consigo ver essas aplicações hoje em coisas que são muito mais avançadas, mas que eu penso, nossa, poxa, tipo assim, eu nunca vi matrizes tão aplicadas lá no ensino médio. A gente vê a matriz como uma tabela e tal, faz umas operações, não entende porque que a multiplicação é tão diferente da soma e das outras coisas. Mas, assim, eu trabalho com matrizes hoje praticamente todo dia, assim, pra fazer coisas muito aplicadas. Então, por exemplo, filmes da Pixar não existiriam sem matrizes, por exemplo. E todo mundo gosta de um filme da Pixar. Agora, respondendo a tua pergunta, assim, lá no IMPA, por exemplo, tem uma parte muito forte de matemática pura, né? Então, o IMPA é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E a matemática, ela é uma área de estudo que ela busca verdades a partir de premissas. Então, assim, tem uma premissa básica, eu digo, vamos supor que as coisas sejam assim, né? Por exemplo, na geometria, você diz assim, ah, retas paralelas não vão se intersectar. Essa é a geometria que a gente aprende lá no ensino fundamental médio. Então, dado que as retas paralelas não se intersectam, o que mais eu consigo descobrir de verdade a partir disso, né? E não necessariamente isso vem de alguma pergunta sobre o mundo, ou alguma coisa que vai ter algum tipo de aplicação. Então, tem muitos campos da matemática que acabam se desenvolvendo sobre essas abstrações de perguntas que foram feitas, que são dadas como premissas e o que você consegue descobrir como verdade a partir dali, né? E tem outras partes que, sim, se relacionam. Então, por exemplo, a gente aprende que retas paralelas não se intersectam. Isso até que tem uma aplicação. Mas e se elas se intersectassem? Alguém pode fazer essa pergunta. Não, como fazer? Vamos pensar numa geometria em que retas paralelas se intersectam. Aí o cara pode desenvolver uma grande teoria sobre isso, sem nunca pensar numa aplicação. Aí vem alguém, por exemplo, querendo resolver problemas de computação gráfica, como é o meu caso, e pensa, nossa, mas sabe quando você está olhando para uma rua e você tem o meio fio paralelo, só que lá no finalzinho ele está convergindo e vai se intersectar? Cara, se as retas paralelas, né? Se eu usar aquela ideia que a gente vê na escola, de que as retas paralelas não se intersectam, como é que eu vou fazer alguma animação, alguma coisa de computação gráfica dessa forma? Então eu preciso de uma outra teoria para isso. Aí pode ser que, assim, pode ser que a teoria surja a partir dessa aplicação, ou pode ser que alguém vai encontrar, nossa, mas alguém já estava se perguntando o que aconteceria nesse caso, e eu vou aproveitar, então, essa teoria dele para aplicar aqui, né? Então, essas coisas andam muito juntas, mas eu diria que tem pessoas que vão começar a partir de premissas mais abstratas, e tem outras que, de fato, vão tentar se fundamentar a partir de algum problema. Sim, e respondendo a pergunta, acho, do que a gente viu nisso, eu acho que até o que nos levou um pouco para a computação foi essa possibilidade de trabalhar com coisas mais concretas, então com ferramentas, com software, com, assim, esse potencial, né, de você, com um computador, poder fazer muita coisa já, sei lá, fazer um aplicativo, mostrar para sua mãe, para sua avó, então tem essa tangibilidade que é muito boa, e a matemática aplicada, ela é uma consequência, porque quando a gente entra na computação ali, então várias disciplinas são matemática, por exemplo, então a gente precisa muito da matemática para fazer essas aplicações, para resolver alguns problemas que a gente encontra na computação, então eu acho que foi por isso, assim, que a gente foi juntando as coisas. Eu ainda complementaria com uma coisa que, assim, eu acho que a computação, ela faz muito bem o link entre o completamente abstrato, assim, e o muito concreto, por quê? A computação, ela permite você simular tudo que, por exemplo, seria o concreto, né, mas ela também permite você fazer essa lucubração e ver, né, então, sei lá, se você simulou um ambiente com gravidade e tal, e está andando os robozinhos e tal, você pode falar assim, tá, mas e se eu mexer esse parâmetro aqui, e a gravidade agora for para cima, né, é um tipo de pergunta que não faz sentido aqui no mundo, por exemplo, um físico talvez não estivesse se perguntando isso, mas você pode fazer e ver o que vai acontecer e observa, né. Na verdade, uma boa parte do meu trabalho como oceanógrafo estava super baseado nisso, porque muito do trabalho do oceanógrafo físico é relacionado com modelagem numérica de ambientes, então, basicamente, o que a gente faz é ter, a gente, por exemplo, tem um software que modela a dinâmica de fluidos de uma maneira computacional, e aí você pode alterar o ambiente de maneira, e aí você roda essa previsão por, tipo, cinco, dez, quinze anos, e aí você consegue avaliar, então, por exemplo, na Austrália, teve uma praia que é, é tipo, sabe patrimônio da humanidade, assim, tipo, a praia é um patrimônio dos surfistas, porque ela tem um determinado tipo de onda, não sei o quê, e queriam fazer uma determinada obra costeira lá, e aí, através de software de simulação, eles viram que aquela construção ia alterar a dinâmica das ondas locais, então, ia alterar o tipo de onda na praia, e aí a construção acabou sendo barrada, porque ela ia contra aquilo. Mas coisas muito simples, assim, a gente, às vezes, fazia análise do tipo, ah, se eu colocar um porto em determinado ângulo, e eu fizer uma análise dos sedimentos, né, da areia naquele lugar, como é que vai ficar? Quanto eu vou ter que dragar ao longo do tempo, e quanto isso vai custar? E isso tem, tipo, aplicações super práticas, mas é um modelo de software extremamente complexo, e que você pode brincar com a realidade, e ver as consequências antes delas, né, prejudicarem o mundo. Então, eu vi bastante isso no meu trabalho, e é bem, bem louco. Dois comentários. Na verdade, um comentário é uma pergunta. O Alisson falou, né, que hoje ele trabalha com matrizes em tudo que ele faz, coisa e tal, e isso me lembrou de uma das matérias que eu fiz na faculdade, que era processamento de imagens médicas, e foi a primeira vez que eu vi aplicação e utilidade em usar matrizes pra alguma coisa. Eu falei assim, olha, eu posso aplicar uma máscara, e a aplicação da máscara em cima da imagem, pra tentar detectar a borda de um objeto, é com matrizes. Eu falei assim, tá vendo? Isso aqui é muito interessante. E você me perguntava, né, por que que as pessoas, tipo, não trazem uns exemplos de aplicação das coisas, de estatística, de matemática, pra hora de um ensino. Porque eu fico pensando assim, né, nossa, eu tava lá fazendo aquela derivada, aquela integração, daquela função, e eu falei assim, meu Deus do céu, para que que eu tô fazendo isso? Aí chegou na cadeira de processamento de imagens médicas, e eu falei assim, ah, é pra isso que eu tô aprendendo, eu fazer esse tipo de coisa, porque importa na hora que você tá lidando com as matrizezinhas aqui, né. E aí, a pergunta, né, que vem depois do comentário, é, como que vocês, tipo, enxergam isso? Tipo, eu imagino que o ensino dava pra melhorar muito, se a gente conseguisse trazer esses exemplos mais palpáveis pro básico da sala de aula, né. Como que vocês enxergam isso, e como que vocês trazem isso nos vídeos que vocês fazem no canal de vocês, né? Eu acho essa discussão, essa reflexão, ela é muito interessante, assim, porque, acho que boa parte do incômodo que a gente sentiu durante a graduação, principalmente, nas disciplinas, e nas cobranças, que às vezes pareciam exageradas, os professores, ela vinha disso, dessa dificuldade de fazer o link entre os conhecimentos. Então, eu tô aqui estudando lógica matemática pesada, eu tô estudando linguagens formais e autômatos, para quê? Só que só lá na frente, eu vou fazer a matéria de compiladores, e aí eu vou me dar conta que, putz, é aquilo lá, então, que tá sendo aplicado aqui. Só que nem sempre a gente consegue fazer esses links, às vezes a gente passa por todas as disciplinas, e não entende esse loop se fechando. Então, essa compartimentalização, que ela é um recurso pra gente conseguir estudar cada coisa ali separado em paralelo, ela às vezes prejudica esse entendimento, e faz falta essa integração, essa conversa até entre as disciplinas, entre os professores. Por outro lado, eu acho que na internet, a gente experiencia a coisa ao avesso. Então, sim, a gente tem muito essa preocupação, nos nossos vídeos e no nosso conteúdo, seja no YouTube, seja se a gente for pensar um curso, a gente sempre olha pra motivação, pra tentar despertar nas pessoas essa vontade de estudar através desses links, e através das aplicações mesmo, de evidenciar onde estão essas coisas no mundo, e eu acredito que a gente faça isso bem, mas a gente sofre do problema, que é o que não dá pra escapar do meu ponto de vista, que é, em algum momento você vai sim ter que parar, e estudar aquela coisa que é mais chata. E essa coisa que é mais chata, exige tempo, exige dedicação. Então, em algum momento, lá na cenografia, você tem que olhar pras equações diferenciais parciais que simulam a onda. Cara, isso vai ter que acontecer, entendeu? Ah, mas não é tão legal quanto... Não é. E a gente pode aqui começar no YouTube, a gente vai, a gente se esforça, fala, galera, vamos agora, pega aqui na mão e vai. Só que assim, se você olhar em todas as séries de vídeos que a gente criou, e a gente sempre começa, né, por essa motivação, vai caindo ali a popularidade daquela série, enfim, daquele conteúdo. E é muito porque, em dado momento, o Alisson tá lá na matemática pesada, por exemplo. Então, ele já criou aí várias odisseias, como a gente chama no canal. Uma delas era de ray tracing. Agora, recentemente, ele fez uma lá simulando braços robóticos e matrizes e tal. E aí, a primeira aula é sempre, sei lá, a primeira hora, talvez, seja sempre mágica, as pessoas amam e, caraca, entendi agora como isso se conecta com tudo. Mas na hora que tem que fazer a conta, que tem que realmente ir pro código lá, a galera dá aquela, hum, não sei, ficou meio chato, né? Então, é complicado. O professor lá da faculdade vai dizer, viu, tá vendo? Tava dizendo, vocês que são vagabundos e preguiçosos e que não querem aprender. Ele não tá certo, só que a gente precisa também entender que existe esse equilíbrio. Então, aprender a matemática é importante, sabe? Pra fazer tudo que a gente faz. E às vezes é chato, e às vezes é difícil. Tem essa resistência inicial. E, pô, a gente estuda matemática há anos, e ainda assim, o Alisson tava no doutorado, e tem momentos que ele tem que sentar a bunda e fazer exercício pra caramba, e fazer o negócio entrar na cabeça e não entra, e assiste uma aula, e procura outro professor, e procura outro livro, até o negócio entrar na cabeça. Então, eu acho importante falar disso e a gente olhar pra esses dois aspectos, sabe? O famoso agamola e pedra dura, tanto bate até que fura. Eu lembro que eu fiz incansavelmente listas de exercícios pra poder entender, tipo, as coisas de derivação, integração, e matrizes pra lá, e matrizes pra cá. E, assim, é chato, né? E as pessoas, hoje em dia, que é tão fácil achar qualquer conteúdo na internet, eu acho que as pessoas esquecem um pouco disso, né? Que precisa dar tempo ao tempo e martelar um pouquinho, dependendo do conteúdo. É, então, eu costumo falar que o aprendizado, né? É, assim, você aprende alguma coisa quando você se torna uma outra pessoa que é a pessoa capaz de compreender e de assimilar, né? Você realmente assimilou aquilo pro seu repertório, entende? E, assim, esse processo de se transformar em uma outra pessoa, ele pode levar bastante tempo, assim, ele pode demandar que você realmente faça muitos exercícios, que você reflita sobre aquilo durante um tempo, né? Às vezes, a gente acha que, ah, vou passar o dia todo estudando aqui, não vai, não realmente vai entrar. Às vezes, você realmente precisa ter contato com aquilo algumas vezes, vai levar, sei lá, uma semana, algum tempo ali pra você conseguir absorver, que aí é ficha. Mas, assim, se você persistir, você vai ver que é muito gratificante o momento em que você consegue compreender aquele negócio, assimilar realmente aquele conhecimento. acho que o que falta, como você comentou e a Kizy trouxe, o que a gente tenta fazer, é te dar uma motivação inicial, né, pra que você possa persistir mais, entender por que você está fazendo aquilo que você está fazendo. Uma coisa que eu sempre falo também é que isso também é bom pras pessoas que têm vontade de escrever seus blogs, fazer seus vídeos, e etc, porque as pessoas aprendem de maneiras diferentes. Então, às vezes, aquele assunto já foi falado mil vezes, mas talvez a mil e uma, a mil e a primeira, depois dessas mil, vai funcionar pra alguém que não conseguiu entender nas primeiras mil vezes e das primeiras mil formas que foram explicadas, assim. Porque também cada pessoa tem o seu jeito de aprender muito particular, né? Então, encontrar a sua maneira e consumir conteúdos que explicam a mesma coisa de maneiras diferentes, ajuda muito nesse processo e, mas como qualquer coisa na vida, você tem que dedicar tempo e saber que isso não vai se conseguir em um dia, dois dias. E assim, a pessoa também tem que estar ciente de que é possível, porque, às vezes, a pessoa bota na cabeça de que ela não aprende, de que isso não é pra ela. Assim, uma coisa que a gente vê muito e que a gente trabalha pra desconstruir é quando as pessoas falam assim, ah, eu sou de humanas e usa isso como um escudo, sei lá, pra dizer que não consegue aprender ou não deveria estar aprendendo aquele negócio. Cara, todo mundo pode aprender, tá? Pode ser que seja um pouquinho mais complicado, pode ser que você não tenha encontrado a forma que você precisa, né, pra aprender aquilo, mas todo mundo pode aprender. Então, a mesma coisa se você é de exatas ou, enfim, se você acha que é de qualquer coisa, ninguém é de nada, assim, sabe? A gente é ser humano, né, homo sapiens sapiens aqui, mesma espécie e tal, e a gente é capaz de aprender. Então, tem que ter isso em mente, assim. Outra coisa que também é mais sutil, mas também me parece, me soa um pouco como escudo, é quando você fala assim, ah, fulano é gênio, né, não, você sabe disso porque você é inteligente, você é um gênio e tal. Cara, eu não vejo isso tanto como elogio a outra pessoa, mas como você colocar a pessoa num patamar diferente que te desobriga de, não, se o cara tá aprendendo porque ele é gênio, eu não sou gênio, não preciso aprender também. Então, assim, ter essa sensação, assim, ter essa convicção, na verdade, temos a capacidade de aprender e desenvolver que você tem que insistir mesmo, é importante. Com certeza. E aproveitando, assim, né, que a gente tá falando do canal, de ensino, uma coisa que a gente achou super legal do canal de vocês é como vocês usam temas do dia a dia pra ensinar ciência de dados, né, e uma das coisas legais, um dos vídeos legais que a gente viu foi um vídeo que vocês usaram aquela polêmica do leite condensado pra falar sobre visualização de dados, né, como que foi a recepção disso, como é que vocês desbolam esses temas e como que isso impacta, assim, na receptividade das pessoas dentro disso. Eu imagino que esse tipo de vídeo devem ser os vídeos mais vistos e que as pessoas devem mais se interessar, mas como é que é isso pra vocês? E como é que é a criação disso? É, eu acho que isso é interessante, é algo que a gente vai se permitindo, né, então, uma característica sobre o nosso conteúdo é que ele é experimental, a gente é bem cientista nesse sentido, assim, e a gente não se dá muito bem com isso de, ah, encontrei uma formulazinha que funciona e agora eu vou replicar ela e pra viralizar e pra ganhar views, isso não é muito a nossa característica, a gente é mais de querer investigar e descobrir outras formas de fazer e como as pessoas podem ou não se conectar com aquele conteúdo e eu acho que esse tipo de conteúdo que eu comecei a investir e a fazer foi nisso, assim, então, foi primeiro saindo de mim, assim, e da minha vivência, então, a gente aqui, né, o Alisson já falou essa questão de humanas de exatas, a gente não tem essas caixas aqui dentro da nossa cabeça, então, a gente interage muito com diferentes conteúdos, seja de humanas, seja de exatas, então, a política é uma delas, a gente trabalhou alguns anos com política, depois podemos falar um pouquinho mais disso, mas isso faz com que a gente esteja, né, mais alerta, assim, em relação ao que tá acontecendo no mundo e a gente tá sempre relacionando, né, o conhecimento que a gente já tem com o que a gente tá recebendo de estímulo. Na verdade, todo mundo tá fazendo isso de maneira automática dentro da cabeça, mas o fato da gente produzir conteúdo e vídeos ali com uma certa frequência, faz com que a gente também seja sempre procurando vídeos em algum lugar, né, então, tem isso, assim, quem produz conteúdo tem um pouco essa energia de tá sempre falando, nossa, isso daria um bom episódio, isso daria um bom vídeo, e, então, esses temas, geralmente, eles vêm, assim, desse contexto, e aí, é aquilo, cara, tá todo mundo falando do tal do leite condensado do Bolsonaro, que outro viés eu posso dar pra esse assunto, pra que eu utilize, né, a vantagem de que o algoritmo vai entregar mais esse vídeo, porque tá todo mundo falando disso e clicando nesse tipo de conteúdo, mas, né, o que que eu posso ali, do que eu gostaria de passar, ou de que eu acho que as pessoas poderiam querer aprender, que se conecta com isso, e aí, por exemplo, putz, será que, uma coisa que sempre me vem à cabeça, será que tem algum dado disponível sobre essa, sobre esse tópico, vou procurar, se tem, que dado é esse, e aí, olhando os dados, né, como, o que que eu posso fazer com isso, e aí, no caso do lado do leite condensado, foi isso, putz, tem essa ferramenta aqui, que eu comecei a ver também a ser mais utilizada, os jornalistas estão usando, ela é fácil de usar, eu acho que a galera tinha que ter esse repertório, vou pegar esse dado, vou jogar nessa ferramenta, e aí, depois isso vira um vídeo, mas eu acho que é, são esses elementos em geral, e a política, como eu falei, por já ter trabalhado, e desde pequena, assim, já fui meio que politizada em casa, então já tenho esse olhar um pouco, e querendo ou não, nesse momento de país, é um assunto que chama atenção, mas eu também tento, né, escolher a linguagem e a forma de apresentar, para que a gente não se perca também ali, então, não estou só usando leite condensado e Bolsonaro de forma sensacionalista, não, cara, eu realmente quero te ensinar alguma coisa aqui, então, eu capturei a sua atenção com leite condensado, mas agora a gente vai estudar junto com o negócio, sabe? Agora eu quero saber tudo sobre política e ciência de dados, conta aí para a gente, qual é que é essa história aí, eu quero saber tudo. Essa história, ela é interessante também, porque a gente, nós dois, acabamos trabalhando um tempo como assessores parlamentares, mais uma vez, eu acho que é muito dessa nossa disponibilidade aí para a vida, porque as coisas vão acontecendo ali meio que naturalmente, né, então, nós fizemos o mestrado no mesmo período, né, o Alisson até comentou, a gente saiu da graduação, foram juntos, entramos os dois no mestrado, então, seguimos ali o mesmo calendário, e em 2016, né, 2015, 2016, estava ali naquele momento pré-eleições municipais, e a gente estava nesse ciclo de finalizando o mestrado, o que é que vamos fazer? E nesse meio tempo, um colega nosso, da nossa turma lá do IME, né, estudou com a gente, estava acordando para esse momento da política ali, começou a cogitar, concorrer, também, né, porque ele estava lá num contexto que isso tudo convergiu na cabeça dele, e aí ele, ele era uma pessoa isolada, né, pensando, cara, eu acho que eu quero tentar esse negócio de um jeito diferente. Ah, deixa eu te contar que essa parte, isso é muito louco, isso é um negócio muito louco, tá, então você pensa o seguinte, tá ali em 2016, a gente está fazendo mestrado, e tem esse cara que estudou com a gente, entrou no IME junto com a gente, assim, então tem a nossa idade, acho que até mais novo, assim, um ano mais novo. Eu fiz mestrado durante a graduação, lá no IMPA, o lugar que eu estudo agora, e aí, enquanto eu estava fazendo mestrado lá, ele estava começando o doutorado. Então, ele já é um cara diferente, porque ele fez uma graduação num lugar estupidamente difícil, e ainda terminou um mestrado em outro lugar estupidamente difícil, não sei como, é questionar isso, mas ele... Aí, assim, do nada, esse cara, né, você está ali sentado, está tomando um chá, e o cara chega e fala, então, eu acho que, né, eu queria concorrer. Na verdade, não é bem assim, mas assim, fica mais emocionante, né? Então, assim, do nada, o cara chega e fala que quer concorrer e tal, aí, troca umas ideias, assim, não, legal, podemos dar um apoio. Só você, né, não estava. Isso, podemos dar um apoio, assim, pode ser legal você fazer um site, né, umas coisas assim, para poder divulgar ideias, isso aqui, legal. Aí, depois de um tempo, sei lá, uma semana, assim, o cara liga e fala, não, assim, é sério mesmo, assim, vamos concorrer, quer montar aqui, fazer parte aqui de um comitê e tal, vamos fazer campanha e tal. E aí, a gente embarcou nessa saga. Não, a gente embarcou, primeiro eu falei, nem pensar, vai se meter no negócio de política, não vai ser legal, vai ser dor de cabeça, não tem porquê, ele tá louco, você também, eu não vou, não vamos, tentei convencer, e fui convencida nesse meio tempo. Isso. Do tipo, não, cara, olha só, tá tudo bem, você não quer se meter com isso, mas pelo menos ajuda aqui na campanha, porque não tem ninguém, sabe, era o cara, aí uma outra colega do IME e tal, e aí, sabe, precisa de alguém. Aí ele falou, vamos fazer pelo menos o site do cara, pô, a gente sabe fazer site, não vai ser nenhum problema. O que tem de mais você fazer um site, gente? Não tem nada, né? Ah, mas é porque é um candidato, tudo bem, é um amigo nosso, vamos fazer. E aí, começou assim, esse envolvimento, começa a fazer o site, aí depois, ah, vai ter uma panfletagem ali, você vai, quando vê você tá ali, um pouco mais envolvido na campanha, tá ajudando, de repente o negócio começa a tomar corpo, e outros amigos começam a apoiar, o nome dele começou a se espalhar, parece que vai dar certo, e o negócio foi indo assim, e o cara se elegeu, com 29 mil votos, putz, é muita coisa aqui no Rio de Janeiro. E aí, né, veio a segunda etapa, que é, não, legal, galera, agora eu me elegi, só que eu vou precisar de um time. Aí eu, não, não tô acreditando. Tá, aí essa parte, essa parte eu vou, eu vou assumir, eu vou assumir um pouco aqui, é culpa, porque eu era uma pessoa sem noção, assim, era uma pessoa sem noção. Sem noção da política, da vida. Isso, e eu sou uma pessoa, assim, muito aberta a experiências diferentes, assim, né, então eu pensei, pô, isso aqui é um negócio, cara, oportunidade única, quem é que entra, embarca num negócio, numa campanha, assim, do nada, ganha na segunda maior cidade do país, e tem a oportunidade de, né, ser assessor, fazer uma coisa diferente, de repente trazer tecnologia, né, e dados lá pra, pra Câmara. e aí, a gente parcou, assim, e fomos lá pra ganhar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E era, de fato, uma proposta diferente, éramos um time, ali, de engenheiros, e a gente, era um time super enxuto também, que não é o normal, assim, e a proposta era, a gente conseguir ser mais eficiente naquele ambiente, e também foi uma aposta em algum nível, né, porque a gente não sabia como ia ser. Eu não tinha essa pretensão de, nossa, eu vou mudar a política brasileira. Não, eu não tinha essa pretensão, talvez alguém ali naquele grupo tivesse, mas eu era um pouco mais realista, vamos dizer, mas eu pensava que sim, dava pra dar uma contribuição, fazer a minha parte, durante o tempo que parecesse fazer sentido. Então, desde o início também, tinha essa questão que foi conversada de, cara, a gente vai experimentar, entendeu? Todo mundo, então, a gente vai vendo se vai fazer sentido esse time, se a gente vai mudar depois, e a gente ficou ali, no fim das contas, dois anos, Quase três anos. Quase três anos. Então, assim, foi uma experiência, foi uma experiência interessante, mas eu diria que foi, assim, a mais estressante e desgastante experiência, e, assim, desgastes de todos os tipos, e emocional pra caramba, que já tive na vida, e, assim, é... Traumatizou. Traumatizou. Mas, foi um momento, assim, que a gente teve a oportunidade de fazer a coisa como a gente achava que tinha que fazer, e de usar aquele ambiente, né, então, por exemplo, o Alisson, principalmente, encabeçou projetos de desenvolvimento ali, de ferramentas de software legais, então, automação da entrega do diário oficial da cidade do Rio de Janeiro pros eleitores, que é super legal, usando o CR, a gente começou a utilizar os dados do orçamento, da proposta orçamentária, pra gerar relatórios, também ficassem disponíveis pras pessoas, então, tinha essa parte grande também, que hoje a gente já trabalha, que é produção de conteúdo, de dar transparência às atividades, de aproximar os cidadãos do que estava sendo falado, e principalmente, que eu acho que também é uma coisa que a gente já tem hoje, que é pegar o que parece mais difícil, mais chato, e que é relegado pra gente conversar, então, por exemplo, orçamento público é algo que pouca gente sabe sobre, é super difícil e burocrático, e cheio de coisas assim, e aí a gente tinha essa como uma pauta prioritária ali, então, a gente vai falar de orçamento, a gente vai tentar criar vídeos e conteúdos pra explicar o que é isso pras pessoas, e eu acho que essa parte do trabalho, ela foi muito relevante, foi um grande aprendizado também pra gente nesse sentido. É porque assim, eu acho que a coisa teve vários momentos, e assim, no primeiro momento, no primeiro momento as coisas eram desgastantes, assim, fisicamente e tal, mas tinha mais lado positivo, assim, porque a gente estava conseguindo fazer essas coisas, então a gente tinha um lado educativo, a gente conseguia realmente colocar tecnologia no negócio, a gente, além disso, também fazia, tipo, reuniões com muitas pessoas, assim, então a gente tinha segmentado as áreas, assim, né, que são relevantes pra administração pública, entre as pessoas, então, por exemplo, eu estudava muita coisa de empreendedorismo, de zoneamento urbano, urbanismo, de ciência e tecnologia também, então fazia reuniões com várias pessoas, com pessoas, sei lá, do parque tecnológico, com gente da junta comercial, entendi todo o processo de desburocratização e burocratização das coisas que estavam acontecendo, então tinha essas coisas também, que era interessante de ver como é que a coisa funcionava, só que, assim, a sensação que eu tenho é que os ambientes fazem as coisas convergirem, as pessoas convergirem pra determinadas coisas, sabe, então, no começo a gente estava chegando ali, todo mundo novo, a gente tinha essa atuação mais técnica e educativa, mas, assim, aos poucos a coisa foi convergindo mais para o senso comum do que você enxerga enquanto política mesmo, sabe, a coisa começou a ficar mais em torno de política e polarização de ideias e, assim, a gente não estava mais concordando, é, parou de fazer sentido, até o nosso capital intelectual parou de fazer sentido ali, porque não estava mais sendo tão utilizado, eu acho que foi isso que fez a gente sair, mas eu acho que foi bastante aprendizado, então, o Ayrson falou do que ele estudava, eu me aprescinei mais de educação, mobilidade urbana, já eram pautas afins, assim, para mim e que são também áreas que têm bastante informação, então, educação é uma área que eu gosto bastante e que tem muitos dados, assim, comparado ao resto, eu acho que é bastante só organizado, então, eu uso mesmo microdados do Enem no canal, enfim, várias questões, assim, que foram muito legais e que foram a semente para pautas e projetos que eu fui desenvolvendo depois, então, eu não acho que eu seja tão traumatizada dessa experiência, até porque eu já entrei nela com uma calibração um pouco maior ali da realidade, mas sim, foi desgastante, como ele falou, a gente tinha, além do trabalho técnico de desenvolvimento, também outras atividades, por ser uma equipe enxuta, o que tem para fazer tem que ser dividido, eu também tinha uma atribuição grande na parte de planejamento de conteúdo, enfim, várias coisas que eu também faço hoje, já fazia naquela época, mas eu acho que foi um capítulo interessante, assim, e mais um para a nossa história aí que é cheio de coisas diferentes. primeiro, uau, uau, e tipo assim, paus, eu vou fazer uma pergunta em relação a algo que vocês falaram mais específica e mais técnica, na verdade, eu vou fazer duas perguntas, a primeira é que eu já vi o Alisson falando sobre visão computacional, e eu não sei se todo mundo que está ouvindo a gente sabe o que é, então acho que é uma boa dar uma definida e mostrar um pouco sobre o que é, e o CR, que é uma coisa também que eu já mexi um pouquinho, mas faz tempo, e eu também acho que as pessoas devem ter essa curiosidade sobre, primeiro, como usar dados para visão computacional, para o CR, e por aí vai, depois, como usar, e por fim, aí vocês podem decidir como vocês querem falar sobre tudo isso, é falar sobre um pouco sobre como vocês usaram dados nesse processo todo, porque eu acho que, assim, eu tenho uma experiência, que é a experiência do Serenata, então para mim foi muito interessante quando me falam assim, ah, porque os dados da educação são organizados e tal, um dos critérios que a gente escolheu o conjunto de dados da CEAP no Serenata foi esse também, e a gente faz um pouco de OCR para poder tirar as informações das notas e por aí vai, então tudo isso para mim é muito interessante. Bom, então vamos começar falando sobre visão computacional, eu gosto de pensar a visão computacional como o campo de estudo, a área ligada à computação e à inteligência artificial, em que a gente busca fazer com as máquinas, fazer com que as máquinas resolvam alguns problemas relacionados à visão. Então, às vezes a gente fala de ensinar a máquina a enxergar, mas eu não acho que essa é a forma mais correta de ver o negócio, ninguém aprende a enxergar, a gente que não tem alguma deficiência visual, você simplesmente enxerga, é um dos sentidos que você tem, e em termos de sentido para o computador, isso seria algo como uma câmera. O que você enxerga, o que você ensina, na verdade, é a realizar tarefas com esse sentido da visão. Então, dado que você tem uma câmera e você tem uma imagem ou um vídeo, uma sequência de imagens, que tipo de tarefas você pode querer resolver de uma maneira automatizada? Então, você pode querer, por exemplo, detectar que existem determinados objetos na imagem, objetos ou pessoas, animais, você pode querer identificar que tipo de objetos são aqueles ou realmente que tipo de pessoa, quem é aquela pessoa, se você tiver uma base de dados ou alguma coisa assim. Você pode querer, enfim, mapear cores, mudar cores das coisas, ou no caso de OCR, que seria uma tradução, nem sei qual seria a melhor tradução para isso, reconhecimento óptico de caracteres. Talvez fosse isso em português. Então, OCR é um tipo de tarefa que você pode resolver com visão computacional, que é basicamente você pegar uma imagem que tem texto, só que, assim, acho que todo mundo já se deparou com um problema de de repente você baixa um livro, um PDF, alguma coisa assim, mas você não consegue pesquisar, porque é uma imagem, não é um texto realmente. Então, meio que tinha esse problema no diário oficial, na forma como era disponibilizado. Então, a administração pública tem esse negócio que, às vezes, está previsto que o dado seja disponibilizado, mas ele não está disponibilizado da melhor forma para que você consiga analisar. Você não consegue fazer uma busca, não consegue fazer um negócio assim. É tipo, você pode acessar os dados, eu vou imprimir e te dá. Isso. E aí, a ideia é que a gente conseguisse segmentar o diário e ter uma forma das pessoas terem um PDF que elas pudessem acessar direitinho e tal. Depois a gente até descobriu que tinha um link escondido que dava aquele negócio e eu passei a pegar o link direto do negócio. Olhando pelo HTML da página mesmo, você conseguia ver de onde eles estavam fazendo a requisição. Então, bom, isso é uma das coisas que a gente fez. Em termos do que concretamente a gente poderia fazer também, eu acho que muito ali do nosso trabalho como assessor é dar suporte a tomada de decisões. Então, isso significa você encontrar as informações, os dados necessários para a criação de uma proposta legislativa, por exemplo, e aí também conversar com as pessoas envolvidas, os setores que eventualmente podem ser impactados por essa proposta, ou, por outro lado, analisar propostas legislativas de outros parlamentares que vão ser votadas e utilizar os dados e as informações que a gente possa encontrar. Às vezes, significa fazer uma ligação para alguém, mas é um dado que você precisa encontrar para corroborar ou não a aprovação de um projeto. E aí, isso também é um trabalho que eu acho que era bastante relevante que a gente fazia e que nos gabinetes quando os políticos são um pouco mais sérios isso é uma demanda gigantesca porque as sessões legislativas acontecem com uma frequência alta e às vezes tem a galera que não olha para todos os projetos não se importa tanto. Então, existe essa separação e acho importante a gente falar porque não é tão legal para a nossa democracia quando a gente coloca todos os políticos no mesmo saco, né? Ah, política é tudo isso, política é tudo aquilo. Cara, não, a gente tem que conseguir distinguir esse trabalho porque parte do desgaste do trabalho que a gente tinha era de conseguir contar para as pessoas o que a gente fazia era diferente e como era diferente e também, né, sobreviver ali àquele ambiente de sabotagem porque em último nível é isso. Se você se destaca por algum trabalho que você fez, talvez alguém esteja perdendo um eleitorado e isso é ruim, né? É ruim de se pensar mas é de fato o que acontece. Então, existem diversos interesses ocorrendo ali na política, alguns são mais nobres do que outros, alguns são mais pessoais, outros são mais coletivos e diferenciar isso é super relevante. Então, o meu trabalho olhando para dados de educação e também de mobilidade urbana era mais nesse sentido de suportar essas decisões, entender e manter relacionamento também com agentes ali daquele ambiente, então entender o que está acontecendo na Secretaria de Educação, como essas decisões estão sendo tomadas, se a merenda está sendo entregue ou não está. Então, tem várias pequenas coisas ali no dia a dia que você tem que acompanhar porque é parte do trabalho de fiscalização do vereador, né? O vereador é essa pessoa que tem que fiscalizar também a atuação da prefeitura. Então, às vezes, muito mais do que ficar propondo novas leis, se a gente só se ocupasse de cumprir o que já foi proposto, a gente já estava resolvendo bastante coisa, sabe? Então, também, esse trabalho, ele era feito dessa maneira e aí tem o meu interesse pessoal também que é de olhar para os dados e entender o perfil dos alunos, no caso do Enem, por exemplo, no caso do município, a gente está falando de educação básica, então também tem os dados lá do IDEB, eu acho, o índice da educação básica que a gente olhava para entender as escolas, as regiões no município, onde as escolas estão mais prejudicadas e por quê, e aí você também pode orientar, por exemplo, o seu trabalho de fiscalização, porque existem milhares de escolas dentro da cidade, para onde você vai olhar se você tem um time em chuva? Então, olhar para esses dados do índice de educação e o que eles estão dizendo é um bom indicador, seja porque a escola está indo super bem e aí você quer ir lá ver por que isso está acontecendo e a gente ia mesmo fisicamente olhar e aí você pode entender de fato que trabalho é esse que os professores e a diretora estão fazendo que dá resultado e às vezes, então, por que essa outra escola aqui que tem o mesmo recurso que aquela lá não está indo também? Então, os dados ajudam na tomada de decisão ali real do dia a dia. Isso, assim, é uma forma de você ter parâmetros também para entender as coisas, o que está acontecendo, por que está acontecendo ou se tem alguma discrepância? Então, isso que a Kise falou é muito importante de você conseguir, você consegue ver no orçamento como é que está segmentado isso e você consegue, tendo outras informações de mundo também, você consegue comparar, olha, mas essas escolas aqui elas têm o mesmo porte e por que tem essa discrepância aqui no valor? E, assim, num outro nível, em termos de tomada de decisão, você ter essas informações e estar consciente disso te permite fazer, cara, muitas outras comparações. Então, a gente foi, por exemplo, em Florianópolis quando a gente estava querendo estudar questões de empreendedorismo, de desbordialização, de ambiente de negócios e tal e, assim, embora a gente tenha ido lá para ver mais essa parte ligada a empresas, a gente conversou com muitas pessoas, né, da administração pública, assim, e tem coisas que ficam na sua cabeça para refletir. Uma coisa que ficou na minha cabeça, por exemplo, é que todo o dinheiro que é gerado, o PIB, assim, de Florianópolis, basicamente, é só a quantidade de dinheiro que vai no Rio de Janeiro para pagar a educação, sabe? Tipo, cerca de 5,5 bilhões de reais, assim, porque tem muito aluno aqui, entendeu? Muito maior, as dimensões das coisas, então, assim, os desafios são gigantescos, sabe? Tudo que é gerado lá numa cidade, que também é uma capital do país, é só o que o Rio de Janeiro gasta na escola do ensino fundamental, né, porque no município a competência é essa. E da mesma forma, quando a gente olha para os dados de educação, educação básica, por exemplo, a gente vê que lá no Ceará, né, todo mundo fala isso, inclusive de Sobral, e aí a gente foi, viajou até lá, e isso tudo por meios próprios, né, para conhecer esses projetos, entender o que eles estavam fazendo, como que a secretaria estadual estava atuando lá, que tipo de incentivos eles criaram, inclusive tem um projeto agora na Câmara dos Deputados, que eu acho que é da deputada Tabata Amaral, que vai muito na linha do que eles fazem lá, e eu também vejo que ali, eles têm ali um gabinete que vai muito para esse formato que a gente tinha, que é de analisar dados, de contratar pessoas técnicas e entender como fazer essa atuação, então, acho que de maneira mais concreta era bastante esse o nosso trabalho. Eu achei muito legal esse, assim, toda essa visão que vocês têm, uma coisa que eu achei super interessante também é essa questão que o dado não é a resposta de tudo, né, assim, o dado te direciona, tipo, te mostra para onde olhar, mas no fim das contas, no, né, no frigir dos ovos, a gente tem que ir nos lugares e entender, e o dado, ele ajuda só a selecionar as coisas dentro do mundo, isso é super interessante, porque às vezes também a gente tem a tendência de ficar meio que obcecada pelo dado, como se o dado fosse o resultado e a verdade por nu e crua, e na verdade você tem que entender que aquilo ali é um direcionamento, uma otimização, e tem muita coisa que, até eu estava, antes desse podcast, eu estava vendo um dos seus vídeos falando sobre limpeza, eu estava vendo um vídeo sobre as vacinas, e que entender, né, de onde que está vindo, que existem muitas fontes de falha dentro do sistema para que podem introduzir erros e tal, então que o dado, ele é um bom indicador, ele indica muito da verdade, mas, no fim das contas, você tem que ir lá e, né, investigar o que está acontecendo, então, bem interessante. Perfeito, eu acho que essa colocação é ótima, esse vídeo, ele é bem sobre isso mesmo, tão legal que você mencionou, e, assim, não tem, porque, no fim das contas, você pode até, a gente consegue pensar um exemplo, então, supondo que tem uma escola que está indo muito acima das outras no IDEB, e aí, se você vai lá fisicamente, você vê que, na prática, não parece que tem nenhum indício de que aquilo pode ser verdade, então, você tem que olhar para aquilo com atenção, porque aquela escola, você não pode estar fraudando as provas, enfim, e esse tipo de coisa acontece, né, então, não dá para dissociar, é aquele caso do Twitter, não dá para ficar lá no Twitter compartilhando dados e achando que isso vai resolver tudo, porque não vai, assim, a vida real, ela é importante, e ela, a gente tem que, é, né, é que nem a ciência mesmo, meio a física, você tem que observar, você faz um experimento, você verifica se esse experimento está de acordo com a realidade, né, e a ciência de dados, ela ainda é ciência, então, eu gosto de lembrar disso, e foi muito legal você ter reforçado esse ponto. Só lembrando que os links estão na descrição do episódio, então, esse vídeo, por exemplo, vai estar na descrição do episódio, então, se você quiser conferir, vai lá no YouTube para pegar o link. Esse negócio de ver as coisas na vida real também, eu lembrei de um negócio que eu vi uma vez, eu estava estudando, dados, utilização de dados, e eu vi um estudo, acho que da UPS, sei lá, na década de 80, que determinou que se os motoristas só virassem à direita, nunca fizessem uma curva à esquerda, eles iam economizar, tipo, milhões de dólares no ano, tipo, que as entregas iam ser mais rápidas, não sei o quê, e eu li isso em algum lugar, e aquele negócio ficou comigo, e eu achei aquilo muito doido, e nunca, assim, nunca parei para pensar o porquê, mas aquilo ficou na minha cabeça. Muitos anos depois, eu conversei com alguém que estava indo nos Estados Unidos, contei essa história, a pessoa falou para mim, não, mas é porque nos Estados Unidos, a pista da direita, você sempre pode virar, mesmo se o sinal estiver fechado, se você não tiver ninguém vindo, o sinal está fechado, tipo, o sinal pode estar fechado, mas se não tiver ninguém vindo, a pessoa pode virar sem problema. Então, faz sentido esse dado ser dessa forma, e o estudo ter chegado a essa conclusão, porque o estudo do trânsito é dessa forma. E eu achei muito absurdo que onde eu li, não tinha isso, e eu fui descobrir muito tempo depois que o porquê que o dado era daquele jeito, então o dado estava certo, mas faltava a conexão com o mundo real para realmente entender, porque se eu falar para uma pessoa, então, é o seguinte, você só pode virar direita, entendeu? Você não pode fazer uma curva esquerda. Tipo, por quê? É, o contexto, né, eu acho que não dá para dissociar os dados do contexto, e esse exemplo eu acho perfeito, eu vou tentar gravar ele para usar mais vezes. Gostei desse exemplo. Agora, a dúvida que fica é como que configura isso no GPS, né, que vai ser meio complicado. É, realmente. Outra coisa que eu também achei interessante é a questão de que quando a gente fala de ciência de dados, inclusive aqui no Pizza, a gente já falou muito sobre a ciência de dados, né, no mercado de trabalho, tipo, empresarial, e a gente já falou da ciência de dados até em hospital, em laboratórios de pesquisa, academia, mas a gente nunca falou sobre cientistas de dados trabalhando dentro da área da política, né, então, é para mostrar como também tem espaço em áreas muito diferentes, né, que ainda dá para crescer muito esse mercado, né. Sim, perfeito. Eu acho que eu até fiz um vídeo sobre isso, explorando que áreas, né, dá para ter a aplicação da ciência de dados, na verdade, muitas já tem, e eu mesma já trabalhei juntando marketing e ciência de dados, então, tem tudo a ver também, e isso está muito associado ao mundo que a gente está vivendo, e a gente podia até ter uma discussão mais filosófica ou sociológica sobre isso, mas a verdade é que quase tudo que a gente está fazendo hoje está sendo medido, e está gerando dados, e isso pode ser um super problema, e a gente pode discutir isso, mas o fato de que se está gerando dados, então, esses dados vão poder ser aplicados e utilizados em diferentes esferas, e a política, né, é mais uma delas, com certeza, e que bom que essas políticas de dados abertos, elas continuam se mantendo e crescendo, eu espero que isso continue, porque é bastante relevante que a gente tenha acesso a esses dados, para ter algum nível de controle social, e entender que tipo de decisões estão sendo tomadas, né, com o dinheiro público. Gente, eu adorei o papo, sério, eu estou impressionadíssima com a história de vocês, achei super legal, a gente está super feliz de ter vocês aqui, só que o episódio vai ficar muito longo, as pessoas não vão escutar. Eu sei como é esse sentimento. Mas a gente queria agradecer muitíssimo a presença de vocês, e já fico com o vídeo para voltar, para a gente falar sobre mais temas, aprender ainda mais a didática de vocês, é incrível, então, obrigada mesmo por tirar esse tempinho e compartilhar tudo isso com a gente. Olha, eu que agradeço, eu gostei muito, eu acho que o papo foi legal, acho inclusive que é um episódio bem exclusivo, porque essas histórias que a gente contou aqui, a gente nunca contou em nenhum lugar, nem no canal, nem em outro podcast, muito sobre essa atuação, então, foi um momento bom para a gente, diferente relembrar algumas coisas também. Ai, adorei essa informação, pizza exclusiva, esse tem que ser o nome do episódio, pizza exclusiva. Gente, muito obrigada, então, fica aí o convite para quem quiser conhecer o canal do Programação Dinâmica, como a Jéssica comentou, todos os links estão no episódio, e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, gente, obrigada. Tchau, obrigada. Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados, você pode encontrar mais episódios no iTunes, ou em seu agregador favorito, e nos seguir no Twitter em arroba pizza de dados, para mais novidades quentinhas. Tchau. Tchau, tchau, tchau.